Música Fico agradecido também que eu fui o felizado de ter ganhado esse prêmio da moto Não tem coisa melhor, estou muito feliz Fico muito agradecido pelo prefeito de estar fazendo esse evento De muitos que vão acontecer Fico muito agradecido, muito agradecido mesmo Muito obrigado prefeito por esse prêmio, por essa festa maravilhosa que o senhor está expondo para todos nós funcionários Eu fico feliz de poder ter sorteado um servidor trabalhador, dedicado, eficiente Chegou numa boa hora? Numa boa hora, inclusive meu carro está com o motor fundido E veio na hora certa, Deus está me presenteando com esse prêmio que o prefeito deu para nós Fico muito agradecido e agradeço demais o prefeito Parabéns Obrigado